Música Bruna Lombardi viajou recentemente para Portugal, mais precisamente para a zona norte do país, onde esteve a dar uma palestra no Internacional Apines Forum, esta sexta-feira, de U, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como a própria fez questão de revelar nas redes sociais. Amados de Portugal, muito obrigada aos que foram no lindo evento no Internacional Apines Forum. Foi maravilhosa essa nossa troca, obrigada pelo carinho. Eu adorei encontrar vocês, escreveu na legenda das fotografias publicadas na sua conta do Instagram. No Instastories, a atriz brasileira partilhou ainda um vídeo onde mostra um pouco da cidade do Porto. Ora veja! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho